Fala galera, muito bem vindos, eu junto aqui para continuar a nossa série aqui, aqui no jogo do Toby, tá bom? E meu, nossa, eu, para quem não viu, no último vídeo, eu derrotei o boss, que é esse boss aqui, olha, ele foi muito difícil Meu galera, imagina que esse vai ser o melhor, eu acho que vai ser mais difícil que todos Vou passar aqui na série, play Tchau 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 Ai, que bosta, que bosta Tchau 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 um 1, 2, 3 e um shelter vira um plano né que bom que bom vamos embora para a brincadeira embora para o vídeo o o o o o o O que eu vou fazer? Não, assim eu morri Não, assim Mas eu vou sair aqui pra me pegar Eu não entendo não Eu 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 não Fase, né? Finalmente, né? agora vou tentar passados das três fáceis e o boss então é isso mas não é 7 agora tô na fala na fase 8 me desculpe se eu estou com tosse mas eu tô tá tudo bem você este este cara que é difícil eu te pedi um mágico de algo que eu sei algo que eu não vai vai boa 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 O que é isso? O que é isso? A gente vai ver isso A gente vai ver... Você vai ver o que não quer Eu vou ver o que é isso Eu vou ver Porra 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 O que é isso? Eu não sei o que tem a ver essas fases com o Sherp. Eu não sei o que tem a ver essas fases com o Sherp. Eu não sei o que tem a ver essa fases com o Sherp. Eu não sei o que tem a ver essa fases com o Sherp. Eu não sei o que tem a ver essa fases com o Sherp. Eu não sei o que tem a ver essa fases com o Sherp. Eu não sei o que tem a ver essa fases com o Sherp. Eu não sei o que tem a ver essa fases com o Sherp. Eu não sei o que tem a ver essa fases com o Sherp. Eu não sei o que tem a ver essa fases com o Sherp. Eu não sei o que tem a ver essa fases com o Sherp. Eu não sei o que tem a ver essa fases com o Sherp. nossa o que é isso o que é isso o que é isso a nossa não sei não fiz nada pensei em fazer nada galera não fiz nada não fiz nada nada não precisei não precisei de nada não precisei de nada sem mentira não precisei de matar nem boss graças a Deus então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe o seu like inscreva no canal ative o sininho e receba todos os meus vídeos novos por favor ative o sininho porque isso ajuda bastante e você ajuda bastante meu canal e você também tá recebendo todos os meus vídeos na hora que você lançar então é isso então é isso aperta o botão like tchau 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 tchau